Você chora, eu choro. Quem é você? Você que aparece no espelho. Eu sou você. Cuidado. Cuidado. Serena? O que há? Seu Rafael, o Felipe está chamando lá no ateliê. A Serena passou mal. A Serena, o que houve? Eu preciso falar com você. Por favor. Foi uma daquelas dores de cabeça. É como se uma voz falasse no meu coração, Rafael. Eu tentei tocar uma tecla e não consegui. Então eu olhei no espelho e eu estava lá. Você estava lá. Ao reflexo. Não. Era eu, mas não era eu. Eu senti uma angústia. Uma angústia. É como se você estivesse sofrendo por mim. Diga, Rafael. Você sofreu por mim. Eu sofri. Sofri muito. Sofri porque eu não disse o que eu devia dizer. Aquelas flores que você viu na pensão, foi o moço que levou pra mim. Eram suas. O moço que eu não gosto. Aquele moço apareceu lá com as flores. Mas me disseram, Rafael, que você ia ficar bravo comigo. Por isso que eu menti. Eu menti, mas mentir pro meu povo é crime. Eu não gosto de mentir. Eu não sei mentir. Mentir dói. Serena. Quem disse para você mentir? Dói. Como se alguma coisa estivesse querendo sair pra fora. Aquele rosto de mulher. Aquele rosto que eu vejo no espelho. Sou eu. Mas é ela. Tente se acalmar. Tente se acalmar. Não vamos mais falar sobre isso. Se por acaso mentiu pra mim. Já passou. Só não minta mais. Linda. Você me acha mesmo linda? Linda. 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 Eu agradeço o cumprimento, mas não quero que confunda as coisas. Mas você já me beijou? Não gostou do meu beijo? Não beijei. Você que me agarrou, que me beijou, apesar de eu ter lutado com todas as minhas forças? Lutado? Você me agarrou como um polvo em seus tentáculos? Eu nunca fui tão ofendida. Fique sabendo que eu odeio beijo. Eu tenho orgulho em dizer que eu sou um bloco de gelo. Quem sabe eu não derreto esses gelos? Fique sabendo que eu não gosto dessas coisas que os homens e as mulheres fazem. Se é que me entende, vou passar bem. Então é porque ela ainda não encontrou o homem certo. Não, não. Mamãe, ele está descomposta. Briguei com o brutamonte do cozinheiro. Ai. É lastimável saber que eu preciso desse grosseirão. Hum. E é tanto me livrar dele. Hum.